Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma receita de uma caipirinha de frutas vermelhas. Eu já fiz aqui no canal a receita de caipirinha de maracujá, então se vocês quiserem ver eu vou deixar aí no card e também no menu do final do vídeo. E hoje a gente vai fazer de morango e framboesa, se você não quiser fazer de duas frutas, você pode fazer só de uma também, não tem problema, qualquer fruta vermelha que você preferir, que vai dar certo. Então eu vou utilizar morango e framboesas, vou utilizar xiropo de amarena, que é tipo uma cereja, ou se não você pode utilizar qualquer xiropo de morango, de framboesa, pra dar mais gosto. Se você não quiser também não precisa, é só mesmo pra ficar mais rosinha, mais vermelhinho e mais saboroso. Leite condensado, vodka, essa vodka tem que ser aquela vodka branca, normal, clássica, sem sabor, porque tem vodka de melão e tudo. Se você tiver de morango fica legal também, se não você utiliza a vodka pura. Essa vodka aqui é aquela que eu já utilizei no outro vídeo também, é na de 37 graus. E aí a gente vai limpar aqui o morango, vamos lavar a fruta e vamos colocar no liquidificador e bater com um pouquinho de água. Não vai deixar muito ralo que não vai ficar tão legal. A gente vai coar igual um suco normal, se for fazer um pouco mais grosso. E aí vamos colocar o leite condensado, vou mostrar pra vocês agora como não bater. Agora eu vou colocar aqui as framboesas no liquidificador e os morangos. Daí você coloca a gosto, tá gente? Eu não vou colocar muito porque já tem um xirope que vai dar sabor. Vou colocar mais framboesa do que morango, porque morango tá tão madurinho assim. Aí eu vou colocar água. Coloque água gelada, gente, pra ficar mais gostoso, tá bom? Daí a gente vai bater isso aqui. E o gelo a gente coloca depois, que é primeiro vamos bater, depois a gente vai coar. Aí sim pode colocar o gelo. Tipo um suco, a gente vai coar. Só não vamos colocar açúcar, porque já tem leite condensado que vai deixar doce. Daí ó, ele vai ficar cremoso assim, não fica nem líquido e nem ralo. Tá vendo que cremoso? Aí vamos versar de volta no liquidificador. Aí a gente vai colocar, gente, o leite condensado a gosto. Eu não vou colocar muito, mas também nem pouco. Aí você coloca um pouquinho do xirope. Não precisa colocar muito, gente, porque esse negócio aqui é bem grosso, bem forte. É só assim, pronto. Dá muito sabor e ele também deixa bem cruzadinho. Aí se você quiser colocar vodka também pra bater, né? Vou colocar já, porque assim pelo menos já fica tudo pronto. Vou colocar também a gosto. Pra quem é de menor. Aí a gente vai colocar o gelo aqui, gente, pra bater um pouco. E é isso, gente. Tá pronto para ser servido. Fica muito gostoso. É muito bom. Beba com moderação, porque parece que não é alcoólico, mas é, porque é gostoso. Então se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve no canal. E vou deixar a receita no card dos outros drinks pra vocês assistirem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Tchau, tchau